Primeiro faz, depois melhora, tipo MVP mesmo, ó, mínimo produto viável, lança desse jeito e depois a gente vai melhorando. Acho que muita gente fica esperando pelo conceito, assim, pela perfeição, pelo momento perfeito, e pra mim perfeição não existe. É uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, né? Não dá pra você começar tudo no mundo perfeito, com o céu azul, com a data ideal, não vai existir. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta versão em casa, um podcast onde eu entrevisto um aluno ou aluna da fórmula de lançamento, que é Faixa Preta. Segundo as definições da Faixa Preta, é uma pessoa que fez mais de 2 milhões de reais de faturamento em lançamentos, né, no seu negócio digital, pelo menos isso no ano passado. A gente tá falando, se a gente tá em 2020, agora na data dessa entrevista, eu tô aqui com a minha convidada, Mari Fazio. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Eric, e você? Ah, é um prazer ter você aqui. E antes de começar, como é tradição no podcast Faixa Preta, só pra gente certificar, eu queria te fazer uma pergunta simples e direta. Você faturou mais de 2 milhões de reais no ano de 2019, digitalmente? Sim! Ótimo, né? Ótimo. Então é isso aí. Eu falo isso só pra dizer, porque esse é um podcast onde eu entrevisto Faixas Pretas e eu tenho, faz tempo que a gente queria te entrevistar, Mari. Mas, ó, explica pras pessoas o que que você faz, só pro pessoal entender. Tá. Eu ajudo nutricionistas a viverem de consultório. Eu ajudo nutricionistas, principalmente nutricionistas clínicas, a terem consultórios de sucesso faturando 10 mil reais pra cima. Opa! E você é uma nutricionista? Sim, eu sou nutricionista desde 2010. Desde 2010. E vem cá, como é que os nossos caminhos se cruzaram? Eu não sei ao certo exatamente como se cruzou. Como é que você me conheceu? Foi assim. Em 2015, eu tava buscando diferencial competitivo pro meu consultório. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, cursos diferentes e trazer novidade aqui pra minha cidade. Eu moro em Santos, litoral de São Paulo. E aí, eu fui fazer um curso da Isis Moreira, de coaching. Que ela, inclusive, tinha usado fórmula de lançamento pra lançar o curso, mas na época eu não tinha noção. E naquela época, Érico, eu já fazia curso pra nutricionista, só que de forma presencial. Inclusive, eu cobrava 80 reais por um curso. Então, a pessoa ia pra minha clínica, a nutricionista ia pra minha clínica num sábado, ficava lá das 8 às 17 horas. Eu ensinava várias coisas e, geralmente, eram 80, 120 reais os cursos, além de eu trabalhar com consulta e etc. E só hoje? Isso em Santos mesmo, aqui da minha clínica. Você ainda tem essa clínica? A clínica, do jeito que era, não, mas ela está sendo reaberta agora. Era pra ter sido aberta dia 1º de abril, mas a gente acabou adiando um pouco a abertura por causa do coronavírus. Mas sim, eu ainda tenho, eu ainda trabalho com nutrição. Show. E aí, então, em 2015, eu fui fazer esse curso da Isis. E lá, eu super gostei, etc. Me formei em coach pela primeira vez, na minha primeira formação. E eu falei pra ela que eu queria levar os meus cursos do presencial para o online. E aí, ela falou, Mari, você tem que fazer, então, um curso fórmula de lançamento, que é um curso assim, que vai te mostrar assim, assim, assado. E é engraçado, porque eu comprei o seu curso sem assistir um CPL. Eu acreditei tanto na indicação da Isis, que quando você abriu o carrinho, ela falou e tal. E aí, eu atendia muito, 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 tipo, naquela época, ela trabalhava das 8 da manhã até as 10 da noite. Era loucura, eu não conseguia assistir CPL. E não tive tempo. E quando eu abri o carrinho, tava lá eu, 8 horas da manhã, sedenta, no cartão de crédito. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que, né, eu tenho que comprar, vou ter que comprar. Fiquei louca, desesperada. E aí, deu tudo certo. E aí, eu comecei. Isso foi em novembro de 2015. Se eu não me engano, novembro de 2015. Eu sei que eu fui da turma 4, se eu não me engano. Nossa, faz um tempinho, hein? E aí, como é que foi a sua jornada? Você foi daquelas pessoas que já abriram e já colocaram pra jogo? Ou você demorou pra aplicar? Como é que foi, cara? Exatamente. Então, a minha agenda era muito, muito louca. De verdade. A minha agenda era muito louca. Era muito cheia. Eu atendia muita gente. E eu demorei pra colocar. Olha, eu nunca contei essa história na internet. Acho que vale a pena contar agora. Foi muito curioso. Porque assim que eu comprei, depois de uns dias, enfim, eu não sei porquê. Eu já fazia vídeo na internet. Eu já usava o Facebook, principalmente naquela época, pra me divulgar como nutricionista. Uma pessoa entrou em contato comigo. Ele era um farmacêutico. E ele queria construir uma plataforma de cursos digitais. E aí, eu falei assim, né? Aí, ele falou, entrou em contato comigo. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele entrou em contato comigo falando que eu falava, muito bem. E que ele queria que eu fosse a professora dos cursos digitais dele. E eu falei, nossa, você não tem noção. Eu acabei de comprar a fórmula de lançamento. Aí, ele falou que era muito difícil esse mundo de empreender. Que eu não ia conseguir fazer isso sozinha, etc. E ele pediu se eu não podia fazer o conteúdo programático dele. E ele queria comprar todos os meus cursos que eu vendia de forma presencial. Só que agora, era pra eu ir pro estúdio dele e gravar tudo isso. E ele ia me pagar em 12 cursos. Porque era o tanto de curso que eu fazia no presencial. Ele ia me pagar 15 mil reais. E na hora, eu falei assim, nossa, esse é o faturamento de um mês do meu consultório. Ah, e quer saber de uma coisa? Eu vou fechar com ele. Eu fechei com ele. Vacinei contrato e tudo. E aí, isso foi no comecinho de dezembro. Eu fui pro ao vivo. Eu fui pro fórmula ao vivo. E aí, lá eu vi um mundo muito doido. Porque até então eu não tinha aberto uma aula do fórmula. E aí, eu vi, nossa, foi no dezembro de 2015 isso, né? E aí, eu vi você, vi todo mundo no palco. Vi a galera pegando o troféu. Vi aquela coisa doida. E eu falei assim, gente, que mundo. E naquele dia, num dos dias, eu contei pra Isis. Isis, você não sabe, porque eu vendi todos os meus cursos online por 15 mil reais. Ele vai me pagar de uma vez só, nos calquer. A Isis me deu um esporro, Érico. Do jeito que você sabe que ela é, ela me deu um esporro falando, tá doida? Nem pensar. Você tem uma fórmula. Você vai ligar agora pra ele. Você vai desfazer esse contrato. Não viaja, nos calquer. E aí, ela me deu esse esporro de leve, que foi o melhor esporro que eu levei na minha vida. E eu falei assim, nossa, é verdade. Eu liguei pro farmacêutico em questão. Ele me jogou um milhão de pragas. Ele falou que eu não ia dar certo com o meu negócio, porque não era desse jeito que se fazia, que eu tava sendo uma menina e não uma mulher. Ele me jogou muita praga. E aí, eu falei, não, tá tudo bem. Aí, eu comecei a levar o fórmula sério. Eu comecei realmente a abrir e estudar. Aí, eu fui bonitinha, sabe? Vi todo, todo, todo o curso. Eu acho que eu só não vi o último módulo, porque, se eu não me engano, era de lançamento relâmpago na época. Eu não lembro o que exatamente era, mas eu lembro que eu só não vi o último módulo na época. E eu estudei tudo, tudo, tudo. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi você falando sobre a questão do nicho e o que ninguém fazia na internet. E eu falei assim, quando eu comprei o fórmula, eu queria falar sobre nutrição funcional, nutrição pra diabetes. Eu queria ensinar a nutricionista a fazer conduta de consultório. E aí, eu falei assim, peraí, o que ninguém está falando? O que não existe na internet? Ah, ninguém está falando como ter um consultório que fatura 10 mil reais por mês. E aí, a gente foi a primeira empresa a falar sobre isso na internet. E aí, por isso que explodiu, por isso que deu esse boom, porque ninguém falava sobre isso antes. Então, a gente meio que descobriu esse oceano azul dentro desse nicho de consultório. Entendi. E como foi o seu primeiro lançamento? Qual o primeiro lançamento que você escolheu? Olha, eu fui aquela pessoa que eu falei, ah, deixa passar o carnaval, sabe? Eu meio que me entrei nessa zona de conforto aí. Então, vai, eu fiquei estudando dezembro e janeiro e quis lançar depois do carnaval. Mas aí, eu falei, não, depois do carnaval não passa. Então, eu comecei, eu escolhi o primeiro semente, né? Como sempre tão recomendado. Aí, eu fiquei de 17 de fevereiro, mais ou menos, 13 de fevereiro por aí, até 13 de março, que foi a data da abertura de carrinho. Trabalhei 30 dias em crescer, criar autoridade, dar conteúdo, live. Naquela época, era o Periscope, que era o Reis, lembra? Você usava o Periscope? Cara, eu usei o Periscope, meu Deus, hein? Então, pois é. Aí, eu usava o Periscope pra fazer live, porque não tinha no Instagram. E aí, eu abri o carrinho em março e a gente fez 142 matrículas, se eu não me engano, foram 142 matrículas, e a gente faturou 64 mil reais. Posso fazer um adendo? Como é que você conseguiu construir a sua lista e a audiência pra fazer esse primeiro lançamento? Ah, essa é boa. Eu, assim, como o nosso nicho é um nicho pequeno, né? Afinal de contas, são 140 mil nutricionistas no Brasil, só que, na real, lá em 2016, era mais ou menos umas 80 e poucas mil, né? Porque cada ano forma bastante. A nossa profissão agora tá crescendo. Mas, no começo, não era tanto assim. Então, eu tinha, tipo, 80 mil nutricionistas pra captar. Mas, na real, o que eu queria mesmo era uma lista de 2 mil. E eu não tava conseguindo esses leads. Eu não sabia de tráfego. Eu tinha um consultório lotado e eu não tava entendendo tanto assim. Eu era sozinha até então. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um e-book sobre atendimento diferencial, experiência de consulta. E eu saí distribuindo em todos os Facebooks, grupos de Facebook. Todos. Onde tinha nutricionista. Onde tinha nutricionista. os grupos de estudos pra nutricionista. Só que, na época, eu não conseguia entender como fazer essa captação, sabe? Entre o MailChimp ou o ClickPages, na época. Eu não conseguia interagir as ferramentas. Aquilo, tipo, não entrava na minha cabeça e eu também não tinha tempo de estudar. E aí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o pessoal comentar aqui, né? Porque o pessoal não tava clicando lá na página. Na página de captura não tava dando bom. Eu falei, ó, deixa seu e-mail aqui abaixo mesmo e tal. E aí, o que eu ia? Eu ia lá em cada grupo, pegava o comentário, Ctrl-C, Ctrl-V numa planilha de Excel. Ctrl-C, Ctrl-V numa planilha de Excel. E aí, o que eu fazia com isso? Você fez manualmente. Manualmente. E aí, o que eu fazia com isso? Eu colocava em planilha de Excel de 500 em 500 contatos, né, em abas. Então, eu criava várias abas de 500 em 500 pra poder mandar pelo Gmail. Porque esse é o máximo que o Gmail manda. São 500 contatos de uma só vez. Então, toda vez que eu ia disparar um e-mail, eu mandava lá, tipo, cada e-mail com 500 contatos. Então, foi desse jeito que foi o meu primeiro lançamento. E aí, você não chegou a fazer um 6 em 7? Foi, se não me engano... 64. 64. E a partir dali, qual foi o seu próximo lançamento e quanto você fez? Só pra gente entender essa escalada. Aí, meu próximo lançamento foi de 89 mil. Foi depois de uns... Dois meses, de março. Acho que o próximo foi em maio, se eu não me engano. Aí, foi 89 mil. E aí, o terceiro lançamento foi em agosto. E aí, eu não lembro agora exatamente, mas se eu não me engano, foi 300 e alguma coisa. Foi 300 mil. Aí, você começou... E vem cá, eu sei que você trabalha com o seu marido. Como é que foi essa relação desde o começo? Então, o primeiro lançamento, eu... É, assim, ele acreditou em mim e tal, na hora de fazer a compra do curso e tal. Foi super ok. Ele falou, não, tudo bem. Você tem bom faro pra isso e etc. E no primeiro lançamento, parte dele eu fui sozinha. Até que eu reclamei pro Leandro. Tipo assim, lá no último pedacinho, sabe, vai? Minha meta era captar 2 mil leads. Lá quando eu tava nos 1.800 leads fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, ficando louca de tendinite, o que que aconteceu? O Leandro... Eu reclamei pra ele. Eu falei assim, Le, eu não consigo captar e eu não consigo fazer as coisas interagirem. Ele falou assim, Mari, ele é engenheiro de computação, né? Ele falou assim, como não? Aí ele fez lá uma planilhazinha, fez lá um esqueminha pra mim e, sei lá, tipo, em um minuto, ele conseguiu colocar todos os leads pra dentro do Excel. E eu fiquei, nossa, não acredito. Então, foi meio que assim, foi meio que assim que ele acabou entrando. E aí, logo no primeiro lançamento mesmo, quando ele ainda trabalhava, né? Ele trabalhava numa logística aqui de Santos, do Porto de Santos. E aí, logo no primeiro lançamento, assim, tipo, quase abrindo o carrinho, ele viu que aquilo era bom, ele viu o tanto de interação, quanto a gente tinha crescido, aí ele pediu demissão e veio trabalhar comigo. E aí, começou. E, Mari, qual foi o seu maior lançamento até hoje? Só pra gente ter uma noção de até onde isso chegou. Sim, o maior lançamento foi um milhão e meio. Foi um set em sete. Foi um set em sete. Então, vamos dizer que isso escalou bastante. Hoje, como você já disse, você sim faz, fez no ano passado, por exemplo, mais de dois milhões por ano. Então, você é uma faixa preta. E você já lançou N vezes. N vezes. O que você acha que diferencia a Mari com a cabeça que você tem hoje? O que é a diferença da Mari de hoje, a faixa preta, sabendo o que você sabe, comparado com a Mari de antes, quando estava começando? Tem alguma diferença? Você acha que tem alguma coisa que mudou ou simplesmente não? É a mesma Mari? Você pensa a mesma coisa? Você faz a mesma coisa? Ah, não. Mudou bastante, principalmente em questão de maturidade, né? Antes, eu era muito mais executora. Tipo assim, eu fazia... Não que hoje eu não seja, mas hoje eu sou muito mais estrategista, né? Tipo assim, eu executo rápido as coisas. Mas eu fico muito mais na questão de estratégia, de bolar estratégia e delegar para a minha equipe do que antes. Antes era só eu. Depois veio o Leandro. Depois de alguns meses que veio o segundo, né? O primeiro funcionário nosso ali, CLT, etc. Então, eu acho que essa questão de acreditar no meu trabalho, ela permanece igual, assim. Na verdade, eu acho até maior agora, sabe? Agora eu acho que eu vou com muito mais clareza, mais força, porque afinal de contas, agora eu tenho métricas de quatro anos, eu sei onde eu posso pisar, eu sei onde eu posso investir. A Mari de antes morria de medo de investir em Lidia Erico. Fala mais sobre esse medo de investir. De onde, o que é o medo de investir? Porque eu acredito que muitas pessoas não vão tão rápido quanto poderiam, de forma relativamente segura, por esse medo. De onde vinha esse medo? E como é que esse medo afetava você? Bom, porque antes, eu precisava de muito pouco para conseguir paciente para o meu consultório. Então, assim, eu gastava 50 reais no Facebook para conseguir um grupo de emagrecimento e faturar 30 mil reais no mês, entendeu? Só com um grupo. Então, antes eu precisava de muito pouco. E quando eu fui para esse mundo digital, isso me assustou bastante e é o meu pior arrependimento. Por quê? Se no primeiro ano, se lá em 2016, quando ninguém falava para a nutricionista, eu investisse, sei lá, tipo, 200 mil naquele ano, teria sido. hoje eu acho que seria muito diferente. O meu primeiro lançamento, esse que a gente faturou 64, eu investi 800. O segundo lançamento, que a gente faturou 89, eu investi 2 mil. Então, assim, se eu tivesse colocado mais dinheiro... E quando as pessoas pensam, meu Deus, eu não tenho dinheiro, Érico, como vou pensar em investir? Esse dinheiro vem exatamente dos seus lançamentos anteriores. Por exemplo, você tem uma noção mais ou menos desse lançamento que você fez sete dígitos, de algum que você lembra mais ou menos da ordem de quanto você investiu? Foi 98 mil. Então, tá bom. Fazer 1 milhão e meio, 98 mil. Então, tá bom. Você tá 98 mil, fez 1 milhão e meio, vamos dizer assim. E, gente, isso é receita bruta, tem um monte de coisa, o funcionário dela, aquela coisa toda. Mas dá mais que a poupança, 98 mil. Parece que dá. E aí, às vezes, você parece que dá, né? Inclusive, mais do que hoje, inclusive. Então, se você tem esse medo de investir, você poderia ter alavancado ainda mais os seus resultados, né? Aquela coisa de você alimentar uma máquina que tá funcionando. Então, dá mais gasolina pra ela, né? Dá mais coisa. E onde foi que você virou? Porque eu lembro, bem no começo, que a gente se encontrava até no Plat, não sei se é o Plat, às vezes, e a gente falava, Mara, Mara, de repente, considera investir um pouquinho mais. Precisa dobrar o multiplicado um dia pra noite, mas vai aumentando devagarzinho. Quando é que virou a chave pra você e o que fez essa chave virar? Em relação ao investimento. Eu acho que foi andar com quem eu admirava e queria estar, assim, com os resultados equivalentes. Então, o fato de eu ter entrado pro Plat não me ajudou bastante nisso. Porque antes eu tinha muito a visão do ROI. Ah, eu tenho que investir um real e ganhar vinte e cinco reais com isso. E aí, depois, eu fui aprendendo e fui vendo que a escala, ela depende de mais investimento também. Então, se eu conseguisse investir, sei lá, se eu continuasse investindo dez mil e, sei lá, tivesse sessenta mil, eu tinha aquele resultado, vai, ia ficar bruto cinquenta mil de lucro, vai, falando em números, assim, sem contar imposto, nada disso. Mas, quanto mais eu investisse, maior, mais espaturamento eu alcançava. Então, principalmente, as nossas discussões no Plat, no Tesman falando isso, eu lembro muito do Thiago Tesman falando isso e tal, a questão de ROI, a questão de escala, o Pedro Sobral. Então, acho que essas coisas foram entrando na minha cabeça e aí, eu tomei mais coragem para fazer esses investimentos. Hoje, eu tenho um problema, assim, como o nosso nicho é muito pequeno, não é tão pequeno assim, mas é um nicho consideravelmente pequeno, né, quando a gente olha para os outros nichos, a gente não consegue gastar. A gente já tentou gastar duzentos mil, mas eu não consigo. Chega uma hora que o Google, o Facebook não me deixa, sabe, ele fala, ó, não dá, não dá para investir mais. A gente já chegou a investir mais de cem mil, mas a gente não consegue, muitas vezes, extrapolar isso porque chegar no teto, assim, de pagamento de lead mesmo. Existe esse pré-conceito, esse conceito prévio que nicho pequeno não faz dinheiro e está aí você quebrando esse paradigma. E qual que é a dica que você dá para alguém que está no nicho pequeno, Mari? Um nicho que não necessariamente é um nicho de massas, por exemplo, como aprender a educação financeira, vamos lá, deve ter um número finito de nutricionistas no Brasil, você deve saber mais ou menos esse número, você sabe qual que é o número? Sim, hoje a gente está em 148 mil. É o que tem. E você ensina nutricionista, então, esse é o seu limite, esse é o seu escopo. E o que que você recomenda para aquelas pessoas que também estão nichos, que não são mega nichos, para ter sucesso assim como você tem? Qual que é, qual que é algumas diretrizes, algumas sacadas que você pode dar para essa galera? Bom, eu acho que, bom, eu vou falar basicamente o que eu fiz, Érico, e algumas correções assim que eu fui fazendo ao longo do tempo. A primeira coisa, você precisa estar onde essas pessoas estão, né? Então, esteja na internet em todos os canais possíveis, então, a gente tem podcast, a gente tem lives, a gente tem YouTube, enfim, é aquela parada mesmo de fazer raiz e Nutella. Então, esteja na internet, presença muito forte na internet. Aqui tem um segredinho que não é na internet, mas que me ajuda muito a me posicionar como autoridade dentro do nosso nicho e me faz alcançar pessoas que sei lá por qual motivo eu não consigo alcançar dentro da internet. Estar em congressos de nutrição. Como assim? Então a gente tem. Agora a gente está entrando em ideias novas, vamos lá, segredos da Mari. Estar em congressos. Como assim? A área da saúde, assim como deve ter no direito, assim como deve ter em outras áreas, sei lá, esteticista, enfim, área da saúde, a gente é muito técnico, a gente gosta muito de ir para congressos para estudar e etc. E geralmente nesses congressos tem os estandes. Então, eu passei 2017, 2018, inteiro dentro de congressos. Eu ia com a minha equipe, a gente montava o estande, a gente fazia, tipo, e-book, os e-books que a gente tinha, a gente mandava imprimir, sempre com muita qualidade, entregava para o máximo de pessoas que podiam, a gente colocava dentro da sacola. Então a gente teve uma verba para investir dentro desses locais. E conforme eu fui crescendo a autoridade na internet, eu comecei a ser chamada para esses congressos. Então, por exemplo, tem um congresso super grande que acontece na nossa área que é o Arnold, sabe o Arnold mesmo? Então, tipo, ele vem para o Brasil e ele tem um congresso. O Exterminador do Futuro? Exato, exato. Então ele vem para o Brasil, tem um congresso de nutrição esportiva, de pessoal, é, pessoal mesmo da hipertrofia, ganho de massa, etc. Existe um congresso em relação a isso. Por exemplo, eu vou palestrar nesse congresso. Então vários congressos de bastante nome na nutrição, eu sou, eu já palestrei e continuo palestrando. Então, eu acabo meio que associando muitas estratégias do online com presencial. Essas palestras, você fez o approach e negociou essas palestras ou foi pelo fato de você estar na área, na internet, criando esse burburinho através do seu conteúdo e lançamentos? Como é que foi isso? Você buscou ou você foi buscado ou foi um pouco de tudo? Não, eu fui buscada para ter o stand dentro de congressos, eu que busquei inicialmente. Então eu fui lá e falei, olha, eu quero, olha, quanto que custa. Então eu negociei esses stands. Agora, ser chamada para congresso, eu nunca paguei para participar num congresso como palestrante. Então, conforme a gente foi crescendo, nosso nome pegou bastante força e aí eu passei a ser convidada para participar desses congressos. Então é tipo um efeito colateral, um efeito bom daquilo de você estar fazendo um bom trabalho digital, fazendo seus lançamentos, seus conteúdos. exato. Então fazer bastante collabs, participar de lives em outro perfil. Para, para aí, ouvi uma palavra, o que você chama de collab? Fala o que que é isso. collab, por exemplo, isso que a gente está fazendo, só que participando de outros perfis. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba trocando seguidor, então fazer lives em conjunto com grandes nomes. Então a gente acaba sendo conhecida também e trocando seguidor também. Então, ter parceria com grandes nomes da nutrição. Acho que foi bastante importante. Então você fazia, você fazia, eu vou fazer algumas pausas até para eu processar, porque, gente, vocês não tem noção, no último encontro do Plat, para quem não conhece o Plat, a gente faz apresentações, cada Plat, que são 65, eles se propõem a fazer uma apresentação, de 15 minutos. E os próprios Plat, que são desse grupo, faixa preta, eles escolhem as apresentações. E a Mari é uma das que até agora foi sempre escolhida. E da última vez ela apresentou uma parada que ela fazia com os clientes dela que me deixou de, assim, me deixou de boca aberta. E poucas coisas no mundo hoje em dia me deixam de boca aberta. Tanto é que eu estou aplicando essa mesma coisa que eu aprendi com a Mari no meu grupo de mentoria dos insiders. E se tiver algum insider me vendo aqui, esse GPS que vocês receberam em formato Excel foi uma ideia de nada mais, nada menos de uma pessoa que implementa isso, que é a Mari. Quem não é insider não entendeu nada, relaxa. O que eu quero dizer é o seguinte, a Mari tem ideias fantásticas que eu boto para jogo e eu realmente engrandeço. Então toda vez que ela fala, fala como se fosse ah, eu vou fazer um collab e tal, mas eu vou fazer uma pausa. Nos collabs que você fez, você fazia, como é que você fazia? Você fazia lives com essas pessoas? Como é que era? Como é que você chegava? Ou elas chegavam em você? Ou era, tipo, porque para essa live eu cheguei em você. Eu cheguei e falei assim, Mari, vamos contar essa história, vamos lá, bora. E ela veio. Mas como é que é na sua, como é que foi para você ou como é que é para você o cultivo dessas lives ou desses collabs, dessas colaborações? É, Erika, existem algumas parcerias estratégicas. Algumas eu corri atrás, outras chegaram numa oportunidade mesmo, conforme a gente foi ganhando força de mercado. Uma coisa que eu acho que me distanciou bastante desde o primeiro ano da Mourinho Trilho é que eu nunca tive medo de fazer algumas coisas. Desde o começo, desde o começo, eu falei assim, o que que eu quero para a minha empresa? O que que eu quero para a minha carreira? E eu falei assim, eu acho que de tudo que eu estou conhecendo desse mundo digital, o caminho que o Érico segue é um caminho que eu gostaria de seguir para a minha empresa. E aí eu pensei, o Érico tem evento ao vivo. Então, desde o primeiro ano da Mourinho Trilho, eu faço evento ao vivo. Tem muita gente que não tem coragem de fazer evento ao vivo, porque é um custo do caramba, tu sabe disso, né? Você sabe o trabalho que dá e o custo que dá de fazer um evento ao vivo. Os nossos primeiros eventos ao vivo não tinham lucro nenhum, muito pelo contrário, o primeiro deu um grande prejuízo. Mas o fato de ter feito o primeiro evento ao vivo, eu acho que me trouxe muita visibilidade de mercado, principalmente porque eu fui lá e cheguei numa pessoa gigantesca do mundo da nutrição e falei, você quer palestrar no meu evento? Ah, quero, mas, nossa, eu sou muito cara, não sei qual que é blá, blá, blá. Tá, você quer ter um stand no meu evento? Então, eu te coloco num stand premium, maravilhoso, gigante, maravilhoso, né? Vende lá seus livros, seus cursos, o que você quiser, sua pós-graduação, ela, quero. E é uma pessoa de muito nome, de muito peso para a nutrição. Então, assim, eu acho que a partir daí é isso, entre outras coisas, porque eu chamei outras pessoas também nesse momento, nesse congresso, né, para palestrar, me abriu grandes oportunidades, além de outras coisas, né, que apareceram a partir daí. Então, todos os anos a gente faz um evento aberto da nossa empresa e a gente chama grandes nomes. Então, assim, o pessoal que eu tenho livro, o pessoal que eu estudo, sabe, os livros deles, esse tipo de coisa, tem uma pessoa que é muito minha parceira, a gente faz muita coisa juntas, inclusive já lancei ela, gente, eu tenho três livros dela na minha estande, na minha estande. Eu nunca na minha vida pensei que eu, sabe, que essa pessoa seria, tipo, uma parceirona minha no meu negócio. Então, isso é muito louco, não é muito massa. Mari, que massa. Eu me lembro de uma vez também, coisas que agora a gente convive, você está no Plat, há quantos anos, Mari? Eu entrei em 2017, janeiro de 2017. Apliquei em 2016. Janeiro de 2017, 2017, 2018, 2019, você iria para o quarto ano de Plat agora, né? É engraçado que aniversário a gente conta só quando completa, né? Mas o Plat a gente conta quando a gente entra, né? Mas eu não sei. E muito, tenho te observado nesse tempo, de verdade, né? Você subindo, às vezes, eu acho que você começou um pouco mais calada. Você começou numa época que tinha menos mulheres no Plat, hoje tem mais, né? Minha audiência tem mudado. Era muita mulher, era muito, desculpa, era muito homem só, predominante, e agora a gente está cada vez mais tendo a influência feminina dentro do lá. Então você começou um pouco mais, mais calada. Hoje em dia, já é a pessoa, sabe, bem mais, bem mais lá, entendeu? E teve uma vez no último encontro que a gente teve esse, essa, nossa, eu acho que eu te perdi um pouquinho, mas eu acho que não. Vamos lá. Nesse último encontro a gente teve várias palestras e aí a gente terminou o encontro. Deixa eu só esperar você voltar no Instagram pra gente voltar, torcendo pra você voltar. Voltou. Me escuta? Tá, tá. Sim, escuta sim. Então tá bom. Nesse último encontro a gente teve várias palestras, né? Acho que por volta de 25. de faixas pretas e ensinando algumas coisas que tinham dado muito certo. Inclusive a Mari palestrou. E depois do final do encontro a gente ia ter um jantar. E entre o jantar e o encontro tinha aí uma hora, mais ou menos, pra gente tomar um banho só pra, enfim, não atrasar demais. E a gente foi pro jantar que era num outro lugar. E aí eu fiquei sentado lá no jantar, jantei. Quando eu voltei do jantar, na verdade não, eu dei uma hora que eu dei uma rodada nas mesas. Eu sempre dou um alô pra todo mundo. Aí eu sentei do seu lado. Você lembra disso? Total. E aí você me falou uma parada que aconteceu toda. Você falou dos seus planos pra 2020, vários planos muito loucos. E mais uma coisa me deixou me deixou abismado. Que sabe. Porque ele falou assim, e você falou alguma coisa do tipo, ah, inclusive, entre o final do encontro e esse jantar, eu já comecei, já liguei pra minha equipe, não sei se foi ligar, que você falou, mas já contatei a minha equipe e já mandei muita coisa pra elas, pra eles implementarem. Então, enquanto muitos da galera do próprio Toate tava conversando, bebendo e se distraindo, eu já tava colocando a minha coisa pra jogo. Você lembra disso? Lembro, lembro. Foi, a gente tava esperando o Havan chegar e muita gente subiu pra, enfim, tomar um banho, alguma coisa. e eu tinha aprendido tanta coisa nas palestras, inclusive, eu tava em lançamento. Eu falei, gente, eu não vou deixar isso aqui pra depois. Eu não lembro quem, acho que foi o Bigode, deu uma palestra sobre formulário. E eu falei, nossa, eu preciso implementar isso agora. Aí eu fiz lá, rapidão, meu formulário, já mandei pra minha equipe, já coloquei no Google, já coloquei na página lá de captura. E aí, foi uma coisa que deu muito bom, porque eu acabei usando muito das respostas daquele formulário pra modelar a copy daquele lançamento. E aí, eu acho que é isso que te deixa, é isso que, pra mim, é o mais especial de você. Eu acho que tem muitas faixas pretas que são, ou vou dizer faixa preta não, tem muitos players, muitas pessoas que são pessoas que só estão afiando o machado sempre, afiando o machado, afiando o machado e nunca implementando nada. Tem aquelas pessoas que estão cortando lenha e nunca afiam o machado, então estão só na porrada mesmo, na força, no suor, no dia a dia, mas você tem esse balanço de, cara, afiei o machado por dois dias, mas você já sai seca e sedenta pra implementar essa parada e eu acho que é uma das coisas que te faz mais especial nesse mercado. Tem uma coisa que eu gosto bastante de aplicar que é o conceito do MVP, então assim, inclusive um dos nossos valores aqui, é tipo assim, primeiro faz, depois melhora, é até uma frase de uma amiga minha que ela usa bastante isso, que ela inclusive trabalhou hoje com a gente. faz, depois melhora aí, eu tô falando? Primeiro faz, depois melhora, então assim, tá, vamos aplicar, aprendi esse conceito agora, o bigode acabou de dar essa palestra agora, então vamos lá, vamos implementar, no próximo lançamento, eu vou adaptar melhor, eu vou ter um script melhor, ou então durante o lançamento, eu vou corrigindo, eu vou ajustando alguma coisa, então eu gosto muito disso, sabe, de aprender alguma coisa, se eu vejo que faz sentido pro meu negócio, eu já aplico, e aí depois eu vou melhorando, eu vou otimizando aquilo, se precisa, sei lá, uma lista, uma página de captura, vamos lá, vamos entrar com essa, aí a gente vai ajustando, como que tá a conversão? Ah, tem 45, putz, eu sei que a gente chega em 70, então ó, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, então sempre vou fazendo isso, primeiro faz, depois melhora, tipo MVP mesmo, mínimo produto viável, lança desse jeito, e depois a gente vai melhorando. Acho que muita gente fica esperando pelo conceito, assim, pela perfeição, pelo momento perfeito, e pra mim perfeição não existe, é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, não dá pra você começar tudo no mundo perfeito, com o céu azul, com a data ideal, não vai existir. Que massa, primeiro faz, depois melhora, e é com essa ideia central que eu queria terminar, e agradecer a você pela generosidade de estar aqui, mediante esses desafios tecnológicos, que é fazer uma live em três lugares ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de você estar dividindo com tanto amor, de verdade, eu acho que a sua comunicação tem amor, e assertividade, você é aquela fofinha assertiva, entendeu? Que faz acontecer, que tem resultado, representa sim as mulheres, o empreendedorismo feminino, que está cada vez mais presente nesse mundo digital, fico feliz por isso, no começo eu achava que alguma coisa que eu falava, alguma coisa que eu fazia só atraía os homens, sabe, aquele preconceito, mas hoje cada vez mais as mulheres estão aí, não só estão aí em presença, como em resultado, e resultado bom, eu quase falei um palavrão, excelente, criando excelência, aprendo muito com você, Mari, se você é nutricionista ou profissional liberal, deve sim seguir a Mari, como é que o pessoal te acha, Mari? Nossas redes sociais são todas Amor em Nutrir, site, YouTube, Facebook, Instagram, Amor em Nutrir. Total, recomendo muito seguir, até para observar, porque o sucesso deixa pistas, definitivamente o sucesso que você chegou não é porque você teve sorte, ou porque, enfim, por timing, eu acho que tem muito a ver com você, e cada ano que a gente passa junto eu fico mais presente para isso e aprendo com você, e lembrando do princípio, primeiro faz, depois? melhora. Depois melhora, hashtag primeiro faz, depois melhora. Um grande abraço, Mari. Obrigada, obrigada por tudo, Érico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.